A semana vocacional que estamos celebrando, né? Cada carisma, cada instituto, cada congregação é um dom de Deus para a igreja. E durante toda essa semana nós estamos acompanhando testemunhos de também doação ao reino de Deus e a este grande projeto de evangelização da igreja. Ontem estávamos com o Padre Danilo Camiliano e hoje nós vamos conhecer a missão da Congregação dos Oblatos de Cristo Sacerdote que tem a sua casa principal aqui pertinho de nós, na cidade de Roseira. E quem vai conversar conosco é o Padre Diogo Gouveia. Seja bem-vindo, Padre! Olá, Padre! Bom dia, Padre Diego! É Diogo e Diego hoje, olha! Hoje é Diogo e Diego, né? Tá vendo? Então, agradecendo a Deus por essa dádiva de evangelização que é a TV Aparecida e todos aqueles que acompanham. Também quero saudar todos os devotos da Sagrada Face, todos os grupos de oração dedicados à Sagrada Face que nos acompanham, que passam pelo Roseira e vêm na casa da mãe, mas saem iluminados para refletir e resplandecer a face de Cristo. Amém! Padre Diogo, conta pra gente qual é o carisma e a espiritualidade da Congregação. Ó, o carisma na nossa comunidade é dar assistência aos padres e os bispos diocesanos. Ver a face sofridora de Jesus naqueles que serviram a Igreja. É uma fundação brasileira? É uma fundação brasileira. O nosso fundador é o Padre Januário Baleeiro de Jesus e Silva, do Maranhão. Ele nasceu no dia 15 de setembro de 1922. Teve uma carreira, início de carreira eclesiástica na Congregação dos Salesianos. Ele chegou a fazer filosofia, depois ele saiu e concluiu a teologia no estado do Maranhão, sendo ordenado assim no dia 8 de dezembro de 1945, na Basílio Nacional de Nazaré. Mas sempre o incomodável, Deus chamava ele para outra dimensão, formar uma família religiosa que pudesse dar assistências aos sacerdotes. Padre Diogo, e essa assistência na prática, como ela funciona? Bem, tem várias vertentes. A primeira delas é ajudar os bispos nas dioceses, que é a missão apostólica. É assumir paróquias. Tem muitas paróquias, muitas dioceses que não têm vocações ou padres suficientes. E somos convidados pelos senhores bispos, que se identificam com o nosso carisma. E pedem que os oblatos assumam essa missão. Também temos as missões populares. Fazemos missões também populares, que ajudam muito a animar a fé do povo, o pessoal ter experiência com esse Cristo que é misericordioso. E essa assistência também, padre, ela tem uma implicância no estado de saúde, às vezes, do padre, que já está um pouco velhinho, está, assim, com alguma limitação física. Ela também toca nessa realidade? Sim. Muitas vezes a gente esquece que o padre também é um ser humano e que tem as suas limitações físicas, né? E o carisma também volta para essa dimensão humana dele, né? Na hora da velhice, na hora da doença, na hora das férias. E outro, na retiro, muitas vezes, ou novenas, que muitas vezes os padres nos solicitam, a congregação, a presença de um padre oblato, que possa dar assistência nesses momentos difíceis da pastoral. Maravilha! E falando nesse carisma, né? Nessa espiritualidade tão bonita, né? Dos oblatos de Cristo sacerdote, nós temos o irmão Carlos Regis, que está vivendo essa realidade de uma maneira muito inserida também, né? Na assistência ao Senhor Bispo. Bom dia, Carlos! Como vai? Bom dia, Padre Diego! Bom dia, Padre Diogo! Olá, irmão! Bom dia! Estou bem, graças a Deus! Primeiramente, irmão Regis, parabéns, né? No último final de semana, você também fez a sua profissão perpétua na congregação. Que bonito, né? Ver um jovem tão entusiasmado, motivado também a viver o carisma e a espiritualidade da congregação. Parabéns, viu? Obrigado, Padre! E obrigado pela presença de vocês lá conosco para celebrar esse momento tão significativo para nós, dando o nosso sim decisivo para seguir a Cristo mais de perto. Amém, irmão! Diz para a gente qual a missão que atualmente você está desenvolvendo na congregação. Atualmente, eu moro em Marília, na Diocese de Marília, cuidando de Dom Osvaldo Giuntini, o Bispo Emérito, aqui da Diocese. Eu e o Padre Lelis moramos aqui para exercermos o nosso carisma, de cuidar deles no que eles precisarem. Irmão, você é natural de onde? Eu sou natural de Lagoinha, aqui da nossa. Diocese de Aparecida. Maravilha! E como você sentiu esse chamado de Deus também à vida religiosa? Eu tenho uma tia que é religiosa, franciscana, e o meu despertar foi com 15 anos. Mas como eu era muito novo na época, eu fiquei com medo, né? Guardei para mim. Mas o revigorar da vocação mesmo para dar o passo para seguir mais de perto, com 18 anos, onde eu conheci a congregação mais de perto, e cheguei a ingressar. Maravilha! E assim, né? Esses primeiros anos da formação, como está sendo para você essa experiência? Você também é candidato ao sacerdócio? Conta para a gente. Olha, Padre, vai caindo a ficha aos pouquinhos, né? Os anos iniciais de formação vão nos fortalecendo e nos configurando a esta congregação a qual a gente escolhe para seguir. A gente sente o chamado e dá o nosso sim, e vamos caminhando naquela espiritualidade e no carisma. Atualmente, eu havia optado somente para ficar como consagrado. Referente à questão do sacerdócio, estou ainda amadurecendo, amadurecendo essa possibilidade. Mas tem o chamado, a chama está acesa no coração, sim. Que legal, né? O irmão, conta para a gente quantos anos de formação, como é o processo formativo da congregação. Na vida religiosa, tem o aspirantado, o postulantado e o noviciado, os três anos iniciais, cada um durando um ano de seguimento. Depois do noviciado, nós professamos os primeiros votos. E a partir dos primeiros votos, de três a nove anos, aonde nós podemos fazer o pedido para os votos perpétuos. Terminados os votos. E nesse período do júniorato, também o candidato que almeja o sacerdócio, ele vai fazer a faculdade de filosofia e teologia, durando sete anos, mais ou menos. Então, na caminhada, seguindo bonitinho, vai dar na faixa de uns dez, dez, doze anos. Dependendo de como for a caminhada do candidato. Pode ser que dure um pouquinho mais. Aí depende também da necessidade da congregação, né? Sim, sim. Padre Diogo, nós temos muitos jovens acompanhando o nosso programa. Se algum jovem tem o interesse em conhecer melhor a congregação e quer, assim, fazer parte dessa família religiosa, qual que é o caminho? Primeiro, se identificar com o carisma. Cada congregação religiosa, cada família religiosa na igreja católica, ela vê Jesus de um ângulo. Ela tem uma visão mística de Jesus. Então, primeiro, se devotar aos sacerdotes. oração, trabalho, estudo, em função daqueles que serviram e servem a igreja. Depois, ter a dimensão voltada para o caminho da santidade, do despojamento, da doação, como Cristo fez. Então, é impossível você querer ingressar na vida religiosa se você não tem o amor primeiro, que é Deus. E esse amor que nos move em a doação, a santificação, a vivência do carisma. Essa sal da terra, luz do mundo. E ter, estar disposto a evangelizar esse mundo de Deus aí com a visão do Cristo sacerdote, vendo a sua face no povo e também no sacerdote. E o jovem vai mandar mensagem para quem? Vai escrever para onde? Tem algum site? Tem, falar com o irmão Regis, né? Eu entro no Instagram ou no secretariado de Roseli, que de segunda a segunda o convento está aberto. Então, entre no nosso Instagram, no nosso Face, ou nos telefones, entre em contato conosco, se você deseja ser um apóstolo da Sagrada Face de Jesus. Amém. O irmão Regis, conta para a gente qual é essa felicidade, né? De estar agora perpetuamente consagrada a Deus na família de Cristo sacerdote. Faltam até palavras, padre, para poder dizer. É mais assim, é uma realização do chamado de Cristo na minha vida, também na do irmão Romário, que professou junto comigo, né? De ter a certeza que Ele caminha conosco. Ele nos chama, Ele nos pega pela mão, nos conduz e nos dá a força necessária para seguirmos em frente. E eu pude vivenciar isso muito de perto nas etapas iniciais, até no período que eu estava no noviciado mediante o falecimento do meu pai, onde eu senti muito de perto essa presença de Cristo e a confirmação desse chamado, né? É que nos diz Dom Bosco, que quando um filho sai para a vida religiosa, para seguir a Cristo mais de perto, ele ocupa o lugar. E eu sinto isso a cada dia, a cada momento. Vale muito, muito, muito a pena. Muito a pena. Amém. Muito obrigado, irmão Regis, padre Diogo. Esta alegria, né? De servir o reino de Deus na vida religiosa, consagrada. Que esta semana vocacional desperte no coração de muitos jovens também o nosso desejo de seguir Jesus. Padre Diogo, nós sabemos agora que no mês de novembro, né? Isso mesmo. A igreja também, lá de Roseira, será elevada à condição de santuário, não é? Isso mesmo. Que maravilha. Deixa aí o convite também para que os devotos visitem. Nós, os oblatos de Cristo e sacerdotes, a minha família religiosa, ou conhecido popularmente pelo povo como os padres da Sagrada Face de Roseira, nós temos a alegria de convidar você, então seu grupo de oração, a sua comunidade, a participar conosco no dia 24 de novembro, às 10 horas da manhã, com o Dom Orlando, a elevação da nossa capela ao santuário da Sagrada Face aqui no Brasil, que fica ao lado da casa da nossa mãe Aparecida. E junto com a mãe Aparecida, com todos vocês, anunciar, apresentar a face de Jesus que brilha como o sol de misericórdia para aqueles ainda que não conhecem esse caminho de luz, esse caminho de fé. Amém. Aproveitando, vindo aqui à Aparecida, dá uma passadinha lá. Isso mesmo. Apareça lá, venha nos visitar e também venha rezar conosco por todas as vocações, pelos sacerdotes e também por aqueles que ainda estão longe do caminho de fé. Amém. Muito obrigado, irmão Regis, padre Diogo. Amém.